Agora bora falar um pouquinho sobre pressão arterial. Eu já vou começar mostrando pra você aqui do lado um aparelho de pressão arterial. E lembra, o objetivo dessa videoaula não é transformar você em um técnico, um enfermeiro, um médico. Não, o objetivo aqui é mostrar como funciona de maneira resumida para quem sabe uma questão contextualizada do Enem, de algum vestibular, na sua escola você possa resolver, tá galera? Então o que eu vou mostrar aqui, para utilizar esse aparelho aqui, tudo isso que eu vou mostrar, você tem que ter prática. Tem que fazer curso, muitas vezes fazer faculdade, tá? Então bora entender como é que funciona? Primeira coisa, não existe o termo medir pressão. As pessoas falam por aí, bora medir tua pressão? Não, primeira coisa, o correto seria aferir. Então anota aí, aferir, com a, aferir a minha pressão. Isso quer dizer que eu vou examinar com exatidão, tá? Outra coisinha, quando a gente vai analisar a nossa pressão, a pressão arterial, lembrando que a gente vai analisar dentro da artéria. Pode parecer besteira, mas muita gente erra isso em prova. E geralmente é escolhido para colocar essa bolsa que está mostrando aqui do lado, o meu braço esquerdo. Por que é escolhido o meu braço esquerdo? Porque ele está bem aqui, na altura do meu coração, tá? Então vai ser na altura do meu coração. Galera, vocês aprenderam lá na física e até no Enem, pode cair de maneira contextualizada. Se dois corpos, eles estão na mesma profundidade, o mesmo líquido, e o líquido que a gente está trabalhando aqui é o sangue, que está exercendo uma pressão na artéria, se ele estiver na mesma profundidade, tem a mesma pressão. Por isso que é na altura do coração. Se uma pessoa está em pé, eu posso colocar essa bolsa em encher de ar na perna dela? Não. Não vai dar a mesma pressão arterial próxima do coração. Se a pessoa não tem braço, o que é que eu vou fazer aqui? Você vai deitar ela, deita ela, para ficar no mesmo nível. Então coloca ela de lado, deita ela de lado, fica no mesmo nível do coração. Se ficar na mesma altura, dá para ferir a pressão dela. O que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa bolsa, vai encher de ar, tem uma estrutura onde você vai apertar, 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 enche, chega às vezes, parece que vai arrancar o nosso braço, né? Encheu. Até fechar totalmente o fluxo sanguíneo pela artéria. E o que é que você vai fazer? Quando você fechar totalmente lá, a artéria lá, devido à força dessa pressão, dessa bolsa, você vai colocar o que a gente chama de estetoscópio, coloca aqui nos seus ouvidos, coloca no braço da pessoa, na artéria, e o que é que você vai fazer? Você vai auscutar. Não é escutar, tá, galera? É auscutar. O termo auscutar, lá na linguagem médica, quer dizer como se fosse analisar um som através de um aparelho. Então, você vai auscutar o som. Então, você vai escutar algumas batidas. Essas batidas é o que a gente chama de sístole, que é a contração, e a diástole. A sístole é a contração, é a pressão máxima exercida na artéria. E a diástole já vai ser a pressão mínima. Então, você consegue, sim, auscutar um barulho da pressão máxima, geralmente as primeiras batidas é a pressão máxima, e a pressão mínima. Kennedy, mas adianta só eu auscutar o barulho se eu não sei qual é a pressão? É por isso que você utiliza outro aparelho. Esse aparelho é um reloginho que é chamado de manômetro. Ele que vai analisar a pressão. Antigamente, galera, era por uma estrutura de mercúrio. Hoje, é através desse manômetro. Então, você vai, ao escutar, quando der a batida, e você vai analisar no manômetro, aonde está. Então, pode exemplo, dá 12 por 8. Então, se ele bateu lá no 12, opa, a primeira batida é 12. Segunda batida é 8. Então, através desse procedimento, você pode aferir a pressão de uma pessoa. Tudo bem? Agora, Kennedy, pode cair de outra maneira? Pode sumir essa imagem aqui. Pode cair de outra maneira? Pode. Ele pode mostrar um gráfico para vocês. E, através desse gráfico, a gente tem que analisar. Vou sair da frente desse gráfico aqui. E você vai bater um print. Primeiro, a gente vai analisar a pressão. A pressão, ela é analisada em milímetros. Olha, milímetros de mercúrio. Tá, galera? O normal de uma pressão arterial de uma pessoa é 120 milímetros de mercúrio, que é a pressão máxima, por 80 milímetros de mercúrio, que é a pressão mínima. Esse é o normal. Na verdade, essa é a média. Passou de 14 por 9, 14 por 9, ou 140 por 90, a gente considera a pessoa hipertensa. Tá, tudo bem? Então, olha, o que a gente chama de 120 por 80 é a mesma coisa que 12 por 8. Tá? Só que, galera, a gente vai analisar, e se o Enem, ou uma prova contextualizada, uma prova específica, mostrar esse gráfico para vocês, muita gente não vai também analisar a pressão da pessoa. Sabe por quê? Olha onde a pessoa vai começar. Olha, aqui tem a pressão, aqui está escrito ventrículo esquerdo, da onde vai sair o sangue, né, para todo o corpo. Depois eu vou analisar a artéria, onde a gente pode ter a artéria aorta, e suas ramificações, arteríolas capilares, onde é que a gente analisa. Então, se cair isso aqui, o teu concorrente, ele vai errar, porque ele já vai começar analisando no ventrículo esquerdo. Não. A pressão arterial, a gente analisa na artéria, galera. Então, a gente não analisa no ventrículo esquerdo. Então, vai aparecer aqui, ventrículo esquerdo, a primeira pressão, olha, subindo. Opa! Caiu. Opa! Caiu. Mas esse começo aqui, o Enem, ele vai escrever isso aqui. Você vai analisar o ventrículo esquerdo? Não. Você vai começar a analisar da artéria. Então, a partir desse ponto aqui, onde está a artéria, você vai ver o máximo, é o primeiro, tá, galera? E o mínimo? O máximo aqui deu 120. Olha aqui o máximo, olha o meu dedo aqui. E o mínimo, bem aqui, deu 80. Então, a pessoa, ela tem uma pressão 120 por 80. Como é que o Enem poderia contextualizar? Ia explicar lá a pressão de uma pessoa, tudinho contextualizado. Ia mostrar esse gráfico aqui, ia perguntar qual é a pressão da pessoa. Então, você ia analisar 120 por 80. Então, enquanto está no ventrículo, descarta. Quando está na artéria, você vai analisar. Basta você analisar o primeiro da artéria, que você já vai saber a pressão exata de uma pessoa. Deixa que a gente explica!